O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assinou um termo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Eleitoral para oferecer atendimento especializado do núcleo Thaís Machado às magistradas e servidoras vítimas de violência doméstica da Justiça Eleitoral. A união entre os poderes reforça a política da rede de proteção dos direitos das mulheres e a luta para romper o ciclo de violência. Essa junção de forças do Tribunal de Justiça com o Tribunal Regional Eleitoral nós temos certeza que vai somar, que vai auxiliar, que vai amparar muitas possibilidades de mulheres evitarem ou mesmo de se fortalecerem para as providências que não são fáceis de serem tomadas nesses casos de violência doméstica e familiar. Então foi feito esse termo de cooperação entre os dois tribunais e agora o núcleo irá também atender as servidoras porque as magistradas já são atendidas pelo núcleo, que são da mesma classe. Agora as servidoras também terão acolhimento aqui no tribunal através de uma equipe especializada. O espaço Thaís Machado funciona no TJMT. É um ambiente acolhedor, humanizado e seguro que oferece suporte psicológico, psiquiátrico e jurídico às mulheres. O trabalho é realizado sob total sigilo para que as vítimas possam se sentir protegidas durante todo o processo de quebra do ciclo de violência. É uma forma de formalizar o que já vem ocorrendo porque nós do núcleo, eu como coordenadora do núcleo, a gente já atende as servidoras do Tribunal Regional Eleitoral para fazer esse acolhimento, já que o núcleo tem essa intenção de receber esse público interno dessas mulheres que trabalham tanto no Poder Judiciário, agora quanto no Tribunal Regional Eleitoral em relação à orientação, acolhimento e auxílio nas situações de violência doméstica. O atendimento às vítimas ou denúncias de casos de violência doméstica e familiar podem ser realizadas por telefone, WhatsApp, e-mail ou até mesmo presencialmente no Espaço Thaís Machado, no Tribunal de Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Estrela